Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu tô de volta hoje com mais uma gameplay aqui do Fortnite Dessa vez aqui eu vou estar jogando sozinho Porém, eu acabei de abrir o jogo aqui, mano E já ganhei umas recompensas aqui Que eu não tenho a mínima ideia como eu consegui Eu acho que é a recompensa diária, sei lá Que no caso, é esse martelo aqui, essa picareta no caso, né Que, mano, eu tava doido pra fazer a missão lá com o meu mano Kaique Que eu já trouxe vídeo com ele aqui no canal Tá sempre comparecendo nas lives Enfim, pra poder pegar ela Só que aí acabou, a gente não conseguiu Pelo menos eu não consegui Eu não sei se ele depois sozinho conseguiu concluir o evento Mas enfim, evento não, né A missão que tinha pra poder pegar isso Mas do nada agora eu ganhei, mano Caraca, e não foi só isso, não foi Calma aí, salvar isso aí Esse Kallisk aqui também, ó Olha só, do nada eu ganhei ele Malduideira aí Mas enfim, beleza, eu vou deixar ele por enquanto Porque eu acabei de ganhar, né Só que eu vou tirar porque é feio pra caramba isso, mano Brincadeira, olha só Esse bagulho que eu ganhei também é feio pra caramba Isso aqui, pior ainda, mano Cê é louco Mas, ok, vamos deixar por enquanto, né Skin eu não tenho nenhuma, né, Fortnite? Já que pode dar várias coisas aí Podia dar uma skinzinha, né Simplesinha pelo menos Mas enfim, fazer o que, né Bom, ah, recentemente eu consegui também Cadê? Essa dancinha aqui, ó Só que eu vou ter que tirar o som Porque o Fortnite, né Dá probleminha no meu canal Quando eu coloco essas musiquinhas de dança Mas enfim Essa dança aqui eu consegui É, o Kaique ensinou um bug aí pra poder pegar Não tenho a mínima ideia como é que foi Mas enfim O planador eu tô com esse aqui Só que eu vou tirar Eu vou deixar esse daqui, ó Beleza Ok Com tudo vermelhinho Tem algum desse vermelho? Tem esse daqui Mais feio pra caramba, mano Não, eu não vou com essa Eu vou com a nova mesmo Ok Bom, então é isso Acho que tá tudo preparado aqui Ah, deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações Porque sempre que eu tô jogando Ou fazendo live Ou gravando Eu boto uma configuração diferente no meu jogo Beleza? Mas enquanto isso Eu já quero pedir pra você deixar o seu like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar E seguir minha página E meu grupo lá no Facebook Beleza? Vai tá tudo aí na descrição Então segue tudo certinho aí Pra você não perder nada Beleza, pessoal? Lembrando Sempre importante Olhe toda a descrição De todos os meus vídeos Porque eu deixo bastante informação aí Ok? Bom Vamos lá Deixa eu ver Distância de visão ok Sombra desligado Isso aqui é ok Ok Efeito ok E beleza Bom V-5 ligado E de resto aqui Tá tudo Perfeitamente, mano Deixa eu ver o som aqui É... Ah, tá 100% Ah, é Calma aí Vou ter que mexer aqui no som Calma aí Deixa eu ver Ah, aqui Tá muito no baixo Sabia? É porque quando eu tô jogando com o Kaique Eu diminuo mais o som do jogo aqui Pra escutar mais a voz dele Ok Aplicar Tudo certinho E mano Só vamos aqui Vamos fazer uma partida Vamos num... Caraca, eu não sei Deixa eu ver Encontro imediato Esse daqui é o... Tá, é aquele de 12, né Esquadrão Mas é engraçado É de 12 Só que o personagem tá segurando a Snipe, mano Não tem nada a ver Esse aqui é o de Snipe Mas só tem dupla, mano Então não Não vou me garantir, não Vamos... Sei lá Pô, eu acho que eu nunca mais fui no modo normal, mano Do jogo Tá, vamos aqui no Esquadrão No modo normal E vamos ver se eu dou alguma sorte Beleza? Bom Enquanto eu espero aqui, né Botar aqui rapidinho Só pra poder combinar com a skin Enquanto eu espero aqui Achar uma partida legal Ok, vamos lá Eu tive que reiniciar aqui a partida Porque eu tava com o modo de preencher automaticamente E desativado Acabou que eu entrei na partida sozinho Mas enfim Bom Pelo nome ali, mano Não tem nenhum BR Mas como alguns BR Gostam de colocar nome em inglês, né Vamos testar aqui E aí, tem algum BR aí? É, mano Tem não Fazer o que, né? Caraca, agora que eu vi o level do cara 219 Você é louco, mano E ele tem a skin do... Do Aquaman Nossa, mano E esse aí tem cara que joga bem Tá, cadê? Ele marcou aonde? Ok Agradece dessa vez, né? Porque eu sempre me esqueço Cadê? Pularam já? Um pulou Tá, beleza E até que essa aí Esse cálice aqui Combinou com a skin Tudo verdinho Até que combinou Ok Cadê? Será que eles vão pra lá mesmo? Ou estão trolando? Eu tenho uns caras que eu já caí assim, mano Que eles vão trolar Eles marcam lá E vão pra lá Uma boa sacanagem Beleza Eu vou descer aqui Porque já tem esse baúzinho, né? Aí Já pega tudo Como eu sou corajoso Eu vou beber aqui mesmo No meio do nada Correndo risco de tomar só uma E dei sorte Ok Nossa, mano Essa picareta aqui Eu tinha achado ela feia Cadê? Cadê? Ah, não Tá de sacanagem Cadê o cara? Droga Eu tô sem material pra construir, mano Como é que eu vou? Ó, como assim? Ah é, mano Eu esqueci que é o modo normal Nossa, mano Eu conf... Caraca O que? Não pegou, mano Tá de sacanagem Aí trolou demais, mano Minha munição tá acabando Aí foi Nossa Ah, não Peraí, caiu todo mundo? Não Ferrou Tem gente aqui Ah, não É aliado Caraca, mano Nossa Eu confundi Eu pensei que tava no modo de sniper Que é só sniper, tá aliado? Aí eu confundi Caraca Isso é louco Aí, pega essa arminha aqui Que eu adoro ela Nossa, mano Opa Que... Mas que... Caralho Que merda é aquela? Nossa Eu já vi vídeo do pessoal caçando esse bicho aqui Ferrou muito E tem gente lá tretando com ele, mano Aqui, pega a munição Eu peguei duas armas dela Beleza Tô sabendo legal Caraca, é a musiquinha agora Que aumentou do nada Beleza Eita Que... Que isso Caralho Eles tão atacando o bicho? Não, né? Não, pessoal Não ataca não Vocês vão atacar mesmo? Ah, então vamos, né? Ah, não Eu já vi Tem que atacar É aquele negócio ali, ó Calma aí Olha lá Foi, foi, foi Eu já vi o pessoal Fazendo isso daqui, mano Vai, pessoal Ataca Caraca É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mano Eu matei alguém na sniper Consegui Caraca Não Mano É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela Eu consegui matar É... Nossa, mano Caraca, não É o que? Caraca, pessoal Eu tô muito surpreso Pera aí, pera aí Ai Que isso? Ai Nossa Que susto Calma aí Caraca É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu entrei no modo normal, né? E faz tempo que eu não entro Eu matei um cara com a sniper Tudo bem que o cara era pior do que eu, né? Você vê Ele tinha uma skin sinistra Coisa de profissional Mas ele não sabia atirar Então É, eu dei muita sorte E... Caraca Do nada a gente encontra esse Bichão aqui E consigo matar ele, mano Nossa Caraca, não Nossa Essa partida aqui Eu tô muito animado, mano Caraca Eu espero que esteja gravando essa partida, mano Se não tiver Eu não quero nem saber Eu vou postar só o áudio Sei lá Porque eu mexi na resolução Caraca, mano Estranho, mano Não Não é possível que eu tô conseguindo matar esses caras, mano Ou eu melhorei bastante Esse tempo todo que eu tô jogando Fortnite Ou tamo caindo só com o noob aqui, mano Não é possível Caraca É É A sniper eu tô só com, né Uma balinha só, mano Já pensou Eu consigo matar alguém só com essa balinha? Nossa Aí eu ia até chorar, mano Isso é louco Vamos só pegar os materiais aqui Apesar de eu não construir num jogo que precisa fazer construção, né Mas dá pra fazer uma paredinha ou outra Então pelo menos Pra isso eu tenho que ter o material Eita Ah não, mano Se eu pegar Nossa Ah, droga Calma aí Ah, droga Caraca Ah, mano Quero nem saber Ah, não tem turbo isso daqui Não, 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 não Não, não Sem música Sem música Quero nem saber, mano Já entrei assim Que eu pensei Ah, vai que tem alguém aqui, né Ah, eu já atupelava Cogumelo Dá pra Calma, fechar aqui Ah, beleza Isso Isso, a maçã serve pra quê? Ah, enche a vida Interessante Boa Mas o que é isso? O que é que ele tá brilhando? Opa X-XPzinho aqui, mano Aí sim Pega Aí Nossa, GG Aí, não Nossa Essa real Nossa, mano É a melhor partida que eu já tive de Fortnite na minha vida Eita Nossa, 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 nossa Caraca Ah, não Não, se eu morrer pra isso aqui vai ser sacanagem, mano Não, não pode Aí, peguei a munição da Sniper Aí, tá trolando Se eu morrer pra isso daqui Aí, boa Não, música não Eita Caralho Calma aí, dá pra virar, pessoal Dá pra virar Aí Caraca, mano Isso é louco Do nada o bagulho explodiu O carro capotou Nossa Tá aí, pessoal Vou pra onde? Ah O cara tá com RPG ali, mano Por isso que ele explodiu O maluco naquela hora Ah, beleza Menos mal Mano, não quero arriscar não, né Então eu vou, né Vou ficar aqui tranquilo De boa Se rolar tiroteio Eu saio Beleza Banheiro grande é esse Calma aí Eu esqueci o nome disso daqui É Banheiro químico Não, é É, mas eu não lembro o nome desse negócio aqui Eita, porra Calma aí Bota aqui, ó Caraca Armona lá Que dropou naquela hora Epa Vamos lá, vamos lá, pessoal Putz Putz Eu tenho que ir pra Pra lá Beleza Putz É muito estranho isso De você controlar a direção Que o carro vai Com o mouse É com o mouse E o WSD Quer dizer, um dos dois Mas caraca é muito estranho Tu quer virar a câmera Só que o carro vira Pô, é muito confuso isso É, beleza Acho que já tá bom Não sei nem porque eu tô pegando esse material todo Se eu não vou usar isso tudo Deixa eu só trocar aqui Deixa eu trocar aqui O negócio Não, cadê Aqui, o que eu tenho mais é esse Beleza Opa Dropzão Opa, subi de nível ainda GG Nossa, mano Esse vídeo tá sendo muito bom Altas paradas acontecendo aqui ao mesmo tempo Caraca Melhor vídeo todo, rapaz Ah, mano Eu vou explodir lá Só pra dar um susto Só pra fechar Não abrir, né Ele ia sair no mesmo lugar Manda bala Caraca, mano Vai dar muito bom não Isso aqui Ou se fosse BR Já conversava aqui, né Já juntava com os amigos Ah, não Pera São aqueles Aqueles robôs, né Caraca, mano Vai, vai, mete pé, mete pé, mete pé Caraca, acertaram bonito ele, mano Não, não, não Fechei do lado errado O cara tá aí Nossa, só essa arma ali Pega aí, pessoal Ué, não Não querem não Pega aí, então Caraca, mano Tem muito item aqui Isso é louco Mano, isso que é sobrevivência Não é sair matando todo mundo não, mano É ficar quietinho na sua Sobreviver Não, não morre aí sim Não morre aí não, mano Ah Nossa, derrubei um Recarrega, recarrega Tô revivendo Vai lá, vai Diz que vai dar tempo Diz que vai dar tempo Não me mata Por favor, não me mata Eu tô fazendo uma bondade aqui Revivendo um amigo, sabe Boa, 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 boa Pô, agora Cadê Eu não sei se eles mataram o cara Eita Putz Não Ah, não, mano Caraca Não Droga Mano Eu quero Isso Ah, ele pegou o poder do Homem de Ferro Beleza, beleza Vamos Fiz muita merda Não, pra que eu fui me jogar lá Eu me empolguei, me empolguei Tá, dá pra fechar isso daqui, mano Eu vou fechar, calma aí Não, sai daí, parceiro Sai daí, sai daí Aí Pronto Não Droga, mano Queria fechar pra gente ficar protegido aqui, né Tá, dá pra gente ficar Boa! Ganhando! Nossa, eu não acredito nisso, mano. Caraca! Ainda bem que ele chegou com a bazuca, mano. Nossa, não, calma aí, calma aí, calma aí. Tem que mandar a dancinha nova, mano. Nossa, caraca! Não, melhor partida do Fortnite que eu já tive na minha vida. Nossa, mano, cê é louco. Caraca! Nossa, eu não tô acreditando até agora. Nossa, mano, muito boa essa partida. Cadê? 30 minutos de vídeo, mano. Caraca, pessoal, não acredito que a gente venceu ainda. Nossa, muita coisa aconteceu nessa partida aqui. Caraca! Consegui matar um cara na sniper. Tudo bem que ele era pior do que eu, né, jogando. Mas enfim, consegui matar. Depois eu consegui matar aquele bicho lá que eu esqueci o nome. Aquele monstro gigante lá. Consegui pegar um monte de arma boa. Aí depois conseguimos até pegar bastante item. Conseguimos matar mais uns caras. Caraca, mano, e vencei uma partida. Nossa, não acredito nisso, mano. Cadê? O Fortnite tem um negócio de replay, não tem? Aqui, ó, replay. Deixa eu ver. Só que eu não sei como é que funciona. Não sei se esse daqui é da última partida. Mas enfim, nossa, pessoal, muito boa essa partida. Caraca, cê é louco. Enfim, se você gostou também, tanto quanto eu, já deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E de resto, segue tudo aí na descrição que vai tá aí, beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! E agora eu vou confirmar se o vídeo gravou mesmo, né? Se não gravou, vai ser sacanagem. E valeu!